Arménia, a Azerbaijão, forças dos dois países, intensificam bombardeios, apesar de apelos de lidas mundiais ao fim de dias de hostilidade sobre a disputada região de Nagorno-Karabakh, já fez 130 mortos. Hong Kong, polícia de choque, prende dezenas de pessoas que protestavam esta quinta-feira contra o governo, ao mesmo tempo que a chefe executiva da cidade elogiava o regresso à estabilidade nas celebrações do Dia Nacional Chinês. A Grécia, manifestantes protestando hoje o regresso à escola durante a pandemia do coronavírus, atiraram bombas de petróleo à polícia em comício estudantil junto ao Parlamento em Atenas. Polícia respondeu com gás lacrimogéneo. Índia, a polícia impôs leis de emergência nesta quinta-feira, em Vila, onde uma jovem de 19 anos da marginalizada comunidade Dalit foi alegadamente violada e morta. Estão proibidas a juntamentos de mais 100 pessoas após recontos durante a sua cremação. Ucrânia e Serviços de Emergência indicam que cerca de 10 pessoas morreram e 10 outras estão hospitalizadas na sequência de uma série de incêndios florestais na região oriental de Luânce. Música